O Ministério da Saúde alerta sobre a importância de completar a vacinação contra a Covid-19 e anunciou uma campanha para incentivar a imunização contra diversas doenças. Nesse começo de ano, o Brasil registrou a maior queda na média móvel de mortes por Covid-19 desde novembro de 2022. Para manter essa tendência, o Ministério da Saúde enfatiza a importância de tomar as doses de reforço para prevenir a doença. Daniel e a esposa já tomaram todas as doses da vacina contra a Covid-19 e hoje vieram trazer o pequeno Fernando de três anos para ser imunizado. Nós, os pais, nós já tomamos e a gente vai fazer todo o circuito, tanto dele quanto da Amanda, para dar todas essas doses. Quase 70 milhões de brasileiros ainda não completaram o esquema de vacinação contra a Covid-19. Muitos são crianças. Essa cientista, especialista em vacinas, explica a importância de completar o ciclo vacinal. O decaimento das mortes que a gente está observando justamente é um reflexo da vacinação. Então, as vacinas conseguiram imunizar as pessoas e também a gente tem uma questão com relação ao vírus, que ele está menos, é mais infectivo, mas ele está causando doenças menos graves. Para garantir o reforço na vacinação da Covid-19 entre crianças de 3 a 11 anos, o Ministério da Saúde enviou recentemente mais de 740 mil doses da Coronavac a todos os estados e o Distrito Federal. E anunciou que no próximo mês vai realizar uma campanha para incentivar a retomada dos índices de vacinação no país de várias doenças. Esse pai veio trazer a filhinha Romy de três semanas de vida para ser imunizada e garante que está fazendo a sua parte. As vacinas são muito importantes para não correr riscos com doenças perigosas, né? O hepatite, o BCG. Então, eu acho que é uma responsabilidade para não ter problemas no futuro com a bebê. E hoje...